E aí pessoal, da Vigulação Zé aqui, traz uma imagem pra vocês. Bom galera, hoje eu vou trazer, tá, outro review, dessa vez o review, tá, do Homem de Ferro, acho que marca 47, tá, que é essa marca aqui, tá. Essa marca eu consegui adquirir ela aqui na minha cidade, tá, então, vou mostrar ela em detalhes em si, tá. Ó, ela tem articulação na cabeça, nos braços, nos cotovelos, ela só vem com esses dois formatos de mão, tá, como se fosse jogando um arranho repulsor, mesma coisa nessa outra. No stop mode que eu fiz, parecia que ele deu um tapa no Capitão América, muito engraçado. articulação no joelho também e na perna, tá, pouquinho ponto de articulação infelizmente, mas não deixa de ser um Homem de Ferro bem legal, tá galera. Eu trouxe aqui pra comparar, eu trouxe aqui pra comparar esse meu custom do Tony Stark, tá, pra vocês verem que ele fica perto das armaduras e se ele quer um boneco do Superman, como eu disse no vídeo dele, se você ainda não viu o vídeo dele, tem aqui no meu canal, tá, só procurar o que você acha, tá. Ele era um boneco do Superman, como eu disse, esse daqui, e aí eu transformei no Tony Stark, tá. Eu pintei tudo, aí minha mãe pintou esse bigode aqui, aí virou o Tony Stark, né, vamos dizer que eu customizei o boneco, na verdade eu customizei, fiz isso mesmo, tá. Então foi isso daí galera, espero que vocês tenham gostado, se você gostou já sabe, né, deixa seu like, se inscreve no meu canal, se inscreve também nos canais parceiros de revista Moutium, do Afossauro Produções, Edu Moutium, né, e outros canais assim. Então foi isso galera, espero que vocês tenham gostado, e até mais.